Duvido, calma. Eu vou voltar pra festa. Eu vou só já pendurar a roupa. Vai adiantar. Tá com um p*** salto. Por que tu não vai ficar do jeito que tava? Porque agora eu vou ficar confortável. Só que na festa. Já volto, ó. Juro pra você. Só pendurar. Pô, eu vou meter o preto, né? Ih, que você veio encher meu saco, então? Ih, caramba, p***. É, o bagulho da bronca que eu te falei. Fui lá, né, pra quebrar o gelo, que não sei o quê. Aí eu falei, p***, qual foi? Aí ela tava se trocando, eu falei, ih, qual foi? Aí ela falou, não, não, vou voltar, que não sei o quê. Aí eu falei, não, p***, eu também não vou meter o pé. Aí ela, eu tô com cedo aí que mexer o saco. Ah, pra cima de mim. É, 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 é. Falou que ia meter o pé, p***, aí ela atirou contigo de volta, p***. Não, p***, não foi mesmo. Não, de meter o pé não foi de meter o pé. Não, meter o pé da festa, né? Não, p***. Eu acho que ela entendeu isso. Eu ia meter o pé pra festa. Eu acho que ela entendeu que tu ia meter o pé da festa. Por isso que ela falou, então por que que tu veio me perturbar aqui? Entendeu? Não entendi nada. Não, é isso. Aí, p***, a galera falando, não sei o quê, p***, nunca iria chegar na minha cama e me deu um toco desse aí. Ah, que toco, cara, um mais marrento que o outro. É, eu acho que vocês foram unidos pela marra. Não, não, é então. É, mais ou menos por aí mesmo, tipo... É isso mesmo. Não, ele chegou, não passa, p***, vai trocar de roupa por quê? Só porque eu tô afim de ficar mais confortável na festa. P***, então vai se f***, eu vou voltar. Então vai se f***, eu vou beijar. Você gosta de mulher marrenta, assim? Me pega um pouco. Caralho, não dava pra saber quem ia chegar em quem. Era um com mais marra que o outro. É, mas... Por isso que vocês demoraram tanto? Acho que foi, acho que foi. Entrei falando isso, eu sou devagar mesmo, não costumo ser acelerado não. E assim, ah, não sei o quê, e... E ela chega na minha, não sou assim, e sei lá, tem que aceitar do jeito que eu sou. Com ela não foi diferente, e eu acho que deu certo por conta disso, sacou? E agora, aqui fora? Quem vai chegar em quem? Quem vai chegar em quem? Caraca! É meu trabalho! P***, ela já tá... Sou obrigada! Eu tô ainda assimilando, ela já tá acostumada com esse mundo aí, já tá, p***, garotona, eu ainda tô entrando. Ele já tá mandando rap aí. Já tá pronto. Ué, mandou me soltar, já tá pronto. É, gente, a gente não vai falar, f***, vamos pegar ali, depois vai largar... Depois a gente pergunta de novo, porque ele não aguenta mais essa pergunta, a gente pergunta de novo. É isso. Vamos pra próxima situação, curtindo um banho diferente. Então, por isso você, eu acho a Alina sem palavras por ter falado que ia me dar essa abertura e não me deu. Jurados, votos, por favor. Sim. Vamos lá, tivemos apenas um, dois, três, quatro votos sim. Então, Lina pode responder com água suja. Microfone, Pé. Microfone, Pé. Microfone, Pé. Que não foi por estratégia, se fosse estratégia eu teria botado no... Lina, depois você fala, por favor. Que brincadeira boba, hein? É, boba e gostosa. Não, mas essa rivalidadezinha dele com a Alina e a amizade foi maneiro de ver. Não, demais, demais. A Alina é... Pô, foi... Ela até foi legal assim, deixou o clima leve. E foi difícil entender assim, a relação pessoal com a de jogo assim, da mais dela. Do nada começaram a votar em mim, o grupo delas lá começaram a votar em mim, eu tava sem entender. Mas aí depois que eu entendi, eu larguei voto também e fiquei curtindo a vibe. É isso, tá tudo certo. Brincavam e se votavam. Você conseguiria, Bruno? Ah, não. Eu sou mais sentimental. Você é bem. Eu levaria pro pessoal. Nossa, você levaria com certeza. Não, tá falando certo. Sério, sério. Ele é muito... Eu ia ficar triste. Ah, eu fiquei, mas aí... Eu fiquei chateado assim. O Emi, por exemplo, falou que você era um cara mais fechado, mais difícil de ser amigo. Porque depois que você era, pô, você era amigão e tal. Sim. A Lina era uma pessoa talvez difícil. Será que ela achou essa dificuldade de ser tua amiga também? Não, isso aí foi uma... Desculpa, Lina, mas foi uma desculpa que ela soltou, não sei o quê. Ela, num jogo das coisas, falou profundidade de conversa. Mano, eu era a pessoa que mais tinha, quase, mais que tinha contato naquela semana com ela, assim. E ela meteu essa desculpa aí pra votar em mim. Ela queria o quê? Profundidade. É... Calma aí, cara. Vamos rir, ó. Fanda conversa, gente. Vamos pra próxima situação. Descobrindo que o coelhinho da Páscoa existe. Isso foi maneiro. Já foi. Obrigado. Obrigado, obrigado. Fala, fala. 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 Fala, moleque. Fala. Fala, moleque. Fala. Fala. Que loucura. EsAMA, FALLET. Eu não acredito. Eu acredito. Vamo! Vamos chegar no Brasil! Vamos chegar no Brasil! Vamo! 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 Não acredito! Eu não acredito, mano! Vamo! Pô, isso foi muito maneiro de ver, cara. Foi um dos meus irmãos mais irados, assim, na casa. Eu te entendo, minha amiga também voltou. Agora dá um falso. É? Pô, que isso! Duvido que você tenha sido tão positiva como o pé. Foi, eu fiquei muito feliz. Muito feliz com essa cara? Não é a cara dela de muito feliz. Não, é que dá pra ver que você é genuíno, assim, verdadeiro. Que tu não ia fingir uma animação dessa toda. Ah, não! Jamais! Pô, longe de mim, tá maluco? É... Eu tava muito preocupado, né? O texto da Tadeu foi bem forte. Falava sobre uma coisa que ele já tinha passado aqui. Eu fiquei bem preocupado. E quando ele volta, cara, é... Um alívio, assim, tipo... É uma falta que a pessoa faz também, né? Sem dúvida. Tipo, é muito ruim. Não, então, é tipo, nesse lugar. Porque a eliminação... É isso. Faz parte do jogo. Ah... Perdi... Pô, no jogo, os clubes saem no finalzinho. Eu senti bastante também. A Jade saiu... Dentro de uma competição como essa, menos um não é melhor pra você? Você ainda... Pô, a menos um dos teus aliados não, né, Bruno? É, então... Deixa sair os outros. Difícil. É muito ruim, cara. Eu sei que você fique sabendo que ele é o mais forte. É, essa aí mesmo. É, você fica sabendo... Não, né? Pô, é muito ruim. Você não tem com quem conviver. Exato. E foi bonito também quando o Arthur ganhou. A felicidade dele parecia... É, também. Na real, eu vou te falar... Eu fui perceber isso depois que eu assisti. Tipo, eu comemorei assim e eu falei... Mano, parecia que tu tinha ganho. É, tipo, eu comemorei pra caramba. Foi maneiro. Se um dia eu ganhar alguma coisa, eu quero que você esteja perto pra me jogar pro Alonso. Vai maneiro. Eu comemoro pra você. Com esse ânimo? Olha aí. Eu prefiro ganhar do que comemorar pra mim. Tudo bem. Eu aceito ser vice igual ao PA, porque a gente é coração. É isso.